Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo você vai aprender a mover, copiar, rotacionar e espelhar os nossos blocos, os blocos de um projeto. Esses comandos são muito comuns ao inserir blocos. Por exemplo, para mover um determinado bloco, nós podemos clicar, segurar e arrastar. Você clica, segura e arrasta. Então, primeiro você seleciona, depois você clica, segura e arrasta. Ok? Então, primeiro seleciona, aparece um quadradinho azul ali que é o ponto de inserção do bloco, você clica, segura e arrasta. Ou você seleciona e clica no próprio quadrado azul. Aí não precisa segurar o clique, você clica, leva para onde você deseja e clica novamente. Clica, leva e clica. Utilizando o comando mover, nós temos aqui o comando mover e ele é um comando de modificação de um projeto. Ele está aqui, esses comandos mover, copiar, rotacionar e espelhar estão no painel modificar, mover, copiar, rotacionar e espelhar. Ok? Pelo teclado, M de mover, C, O, R, O, M, I. Esses são os atalhos. Se você não soubesse, era só digitar a primeira letra ou as duas primeiras letras que o AutoCAD abre a lista, mostrando para você o atalho do comando, se existe ou não, se é isso mesmo. Bom, o comando pede, tem que ler, né? Vamos ler. O comando pede junto ao cursor e lá embaixo, para selecionar o objeto, você seleciona e ele continua pedindo para selecionar, tem que dar Enter. Especifica o ponto base. Você pode clicar em qualquer parte do objeto ou até fora dele. Tudo bem? E aí, leva e clica novamente. Então, M, Enter, ou simplesmente Enter para repetir o comando, você seleciona, dá Enter e clica em dois pontos. Seleciona, dá Enter e clica em dois pontos. Trenem esta movimentação até ficar bem rápido e certinho aí, até você pegar o jeito. O comando copiar é a mesma coisa. C, O, Enter, você seleciona, dá Enter e clica em dois pontos. E vai clicando nos próximos pontos e ele copia. Tudo bem? Ctrl Z. Rotação, R, O, Enter. Seleciona, dá Enter. Especifique o ponto base. Esse ponto base é um ponto a partir do qual ele vai rotacionar, girar o objeto. Se você seleciona aqui o meio do objeto, mais ou menos, ele gira em torno do seu eixo. Se você seleciona, repetindo o comando e selecionando. Se você seleciona uma extremidade, ele gira a partir daquele ponto. O ponto que você seleciona é o ponto que ele gira a partir dele. Está ok? É o ponto de rotação. Define o eixo de rotação. Repetindo o comando, eu posso clicar também fora do objeto. Aí eu estaria rotacionando em torno de um eixo. Olha. Dessa forma, de um eixo exterior. Longe do objeto. Situado longe do objeto. Ok? Bom. No caso do mirror, do espelhamento, nós vamos primeiro colocar a cadeira aqui no local. Depois a gente espelha. Então, por exemplo, para colocar a cadeira aqui no canto, eu posso pegar o quadrado azul e trazê-lo para cá. Depois, clica no quadrado azul de novo e vem para a direita e digita 50. Clica no quadrado azul novamente, vem para baixo e digita 15. Você pode testar fazer isso também com o comando mover. Está ok? Bom, a cadeira está posicionada. Nós vamos espelhar a cadeira. Mirror. Mirror. Está ok? M e Enter. Você faz o que ele está te pedindo. Seleciona. Dá Enter. Não tem mais o que selecionar. Já selecionei. Especifique o primeiro ponto da linha de espelho. Bom, especificar o primeiro ponto da linha de espelho, é o que a AutoCAD está pedindo para a gente fazer aqui agora. Significa que o espelho é uma linha. E é uma linha definida por dois pontos. Se ele está pedindo o primeiro ponto, provavelmente vai pedir o segundo ponto após isso. O primeiro ponto é sempre no meio. Então, se nós queremos espelhar essa cadeira para a direita, horizontalmente para a direita, o primeiro ponto é o ponto médio dessa linha aqui. Eu vou clicar nele. Eu vou clicar nele. Pedir o segundo ponto. O segundo ponto, imagine uma linha vertical. É a linha do espelho. O segundo ponto é para cima ou para baixo. Tanto faz. Você pode clicar. E ele pergunta se você quer deletar o original. E ficar só com a imagem. Não. O não já está marcado. É só dar Enter para aceitar. De novo, Mi, Enter ou Enter para repetir o comando. Eu vou selecionar os dois objetos agora. Poderia selecionar com janela azul, englobando os dois. Tudo bem? Do Enter. Especifica o primeiro ponto da linha do espelho. Bom, o primeiro ponto agora é esse. O espelho é uma linha vertical. Então, eu vou clicar aqui no ponto médio. O segundo ponto, horizontal para a direita ou para a esquerda. Tanto faz. Deleta, apaga? Não. É assim que a gente espelha. Ok? Bom, aqui em cima, nós temos a pia da cozinha, que não pode ser espelhada, porque se espelhar, Mi, Enter, seleciona, dá Enter. Primeiro ponto, ponto médio aqui, entre as janelas. Segundo ponto, para cima ou para baixo, verticalmente. É o polar ligado aqui embaixo, que está possibilitando a gente trabalhar aqui com horizontais e verticais. Linhas de referência, ângulos de referência. Então, eu vou clicar e quero deletar? Não. Então, eu não posso espelhar, porque a torneira ficou invertida. Está ok? Se a gente não pode espelhar, nós vamos copiar. Atenção para a dica ao copiar. Nós copiamos, C, O, Enter. Seleciona, dá Enter. E eu tenho que buscar referências. Qual a referência que eu tenho para onde o local, no local onde vai ser copiada a pia da cozinha? Bom, eu não tenho nenhuma referência aqui. Então, eu não posso pegar nenhum ponto da pia. Está ok? Eu tenho a referência na própria janela. Então, eu posso pegar um ponto da janela. Eu poderia pegar o esquerdo superior, esquerdo inferior. Eu poderia pegar o direito superior, direito inferior. Poderia pegar o ponto médio superior, ponto médio inferior. Existem vários pontos que eu posso pegar. Se eu pego o esquerdo superior, eu levo até o ponto equivalente, esquerdo superior da outra janela. Tudo bem? Então, a gente copia dessa forma, buscando pontos de referência. Você não precisa necessariamente clicar no objeto. Inclusive, nessa situação, se você clicasse, não daria para copiar com precisão absoluta. Bom, é assim que a gente faz para inserir blocos, mover, copiar ou rotacionar e espelhar os blocos no nosso projeto. Não tem problema nenhum o nosso exemplo do curso ser diferente do exemplo original. Façam à vontade. Criem à vontade. Até o próximo vídeo. Até lá.